E aí, CG Manos, de volta para a terceira parte da nossa série modelando um personagem no ZBrush. É, vamos lá então. Eu parei aqui no braço, eu até me empolguei e acabei fazendo, foi a manga. Não precisava fazer a manga agora, tá gente? Beleza? Continua o arquivo, continua como está. Ok? Então o que a gente vai fazer? Vamos aqui, olha, uma ferramenta que eu também gosto muito de usar. Por exemplo, eu quero fazer o braço em outra layer aqui, certo? Então ele está mascarado, então eu venho aqui, olha, em Split. Split significa separar, né? E como ele está mascarado, então eu vou Split o quê? Split Mask Point. Pronto. Viu só? A manga veio aqui, olha, para uma layer, certo? Então a gente vai ligar o nosso model chip aí e vamos fazer a continuação aqui do braço dele, né? Novamente com Move aqui, olha, bonitinho. Vou mascarar essa parte não com seleção, olha. Quando você segura Ctrl, você tem aí umas opções, né? De como selecionar o Mask, certo? No caso eu vou usar o laço, porque ele é livre, tá bom? Segura o Ctrl, seleciona o laço. Então vou riscar aqui fora para desmascarar e vou querer só essa parte, ok? Beleza? Vou inverter a máscara e para suavizar a minha máscara eu vou dar Ctrl aqui, olha, segurando Ctrl. Pronto. Então eu venho aqui com o meu Move, certo? Eu tiro o cadeado, coloco aqui, olha, giro na direção em que eu vou puxar, travo e puxo, olha. Pronto. Então a gente agora vai fazer o quê? Nós podemos vir aqui em Deformation, né? É a lista de modificadores, né? Do ZBrush. E vir aqui e fazer um Inflate aqui, ó. Um Inflate automático lá, olha, olha lá, olha lá, tá vendo? Tá vendo? Ó, ó, ó. Ele infla e desinfla aqui, ó. Certo? Pronto. Beleza? Vou afastar mais para lá. Aqui. Pronto. Firmei o braço. Essas partes, essas deformações aqui eu vou botar até mais para frente para que essa deformação a gente corte, certo? Então a gente risca uma vez, risca a segunda. Beleza? E essa deformação aí eu vou tirar segurando Shift e Ctrl. Lá está o nosso Trim, né? Trim Cut. Tá selecionado. Então a gente pega, olha, você tá vendo aqui que ele vai cortar para cima. Então o que é que você vai fazer? Você vai girar, segurar espaço, ó. Quando você segura Shift e Ctrl e espaço, você pode mover aí o tracejado de corte, né? Pela interface, ok? Então vou deixar bem aqui, mais para cá um pouquinho assim e vou cortar. Pronto. Aí você vai fazer o que agora? Mirror. Yes. Pronto. Aí os dois lados, bem legal, bem bonitinho, né? A gente, estamos quase concluindo aí os blocos do nosso personagem. E agora a gente vai fazer as mãos, né? Notem que as mãos dele tem um desenho meio que quadrado, né? Certo? Ah, falta aqui, gente. Falta a gente deixar com uma conformidade aqui, né? Do braço. Ok? Vou deixar aqui do jeito que é para ser. Tá alright? Tá alright. Vamos lá e olha só. Beleza. Aqui pela frente. A gente dá um Shift e F, olha. E a gente vê que as linhas estão meio feiosas e tal. Mas a gente vai ajeitar tudo isso, tá? Como eu falei, estamos só fazendo aí os blocos, as partes do nosso personagem. Shift e F de novo para voltar. Vou ajeitar aqui. Vou clicar com Alt no corpo para subir aqui. Lembre-se que o Move Top pode, já que você quer mexer só aqui. Só aqui. Gira aí, ó. Opa. Pronto. Show de bola. Tá tranquilo. Tá favorável. Pronto. Então agora nós vamos fazer as mãos. Então eu vou de novo teimando aqui. Vou clicar com Alt aqui no meu braço e vou pegar a minha esfera. Certo? Aqui, ó. Girei. Beleza. E agora eu vou aqui, coloco aqui no meu lugar, olha só. E agora eu vou no Move. Fazer aqui os Paranaui do negócio. Continuo ajeitando o braço, olha. Ok. Olha só. Fazendo a mão, hein, galera. Vamos já se adiantando aí. Certo? Aqui a palminha. Bota aqui a palminha para dentro. Vou clicar fora aqui, para vir para cá. Beleza. Beleza pura. Certo? Os dois lados aí da mãozinha dele. Vamos fazer agora os dedos, né? Os dedos, eu costumo usar uma ferramenta, um brush, né? E já dá para a gente fazer direto. Mas a gente começou só com círculo. Vamos terminar só com círculo. Pronto. Vamos terminar só com círculo. Oxi. Aqui, olha. Vou botar aqui, ó. O círculo bem aqui. Ok? Aí vou aqui. Zerar a anotação. Vou deixar aqui. E vou fazer o seguinte, olha. Nossa, bem simples. Deixa eu botar aqui do lado certo, para a gente poder colocar na mesma altura, né? Certo? E vou fazer assim, olha. Eu vou pegar. Eu vou botar aqui para a seleção, né? Vou selecionar só essa parte do dedo, olha. E o restante eu vou trazer para cá. Certo? Depois a gente faz a unha, tá? Vou inverter. Tá? Invertendo aí, ó. Inverter de novo. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o resto dos dedos. Esse daqui vai ser mais rápido. O dedão ali era aqui. A gente tinha que fazer um... Um lereado. Tá? Pronto. Fizemos um dedo. Agora vamos fazer os outros, né? Vamos aqui limpar a nossa view. Vamos pegar de novo e inserir. Esfera já está selecionada. Vou botar uma esfera aqui, olha. E vai acontecer o seguinte agora. Vamos lá. Vou colocar aqui na boa. Na frente eu vou colocar aqui também. Tá show de bola. Há aquele mesmo segredo. Segura CTRL. Mascara só a ponta. Olha só. Aí aqui a gente destrava. Reseta a rotação. Rotaciona aqui manualmente. Trava. E puxa aí, olha. Certo? Beleza. Então agora a gente vai fazer o que? A gente... Ó. Só com o Smooth. Vamos... Opa. Só com o Smooth a gente vai deixando aí o... O dedo no lugar, né? Então, para que os outros dedos... Fiquem mais rápido. Vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar... Vamos deselecionar. Certo? Shift F. Você vê... Aqui, olha. Ele é um polygrup. Tá vendo? Se eu der Shift CTRL nele... Olha. Os dois estão do mesmo polygrup. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... É... Selecionar esse. Dar um CTRL W. Para ele se transformar num... Num polygrup independente do outro. Entendeu? Então, a gente bota ele para assumir também. Seleciona esse. Dar Shift CTRL no espaço. Para todo mundo aparecer de novo. Tá vendo? E agora a gente dá um... CTRL ao contrário. Para que ele fique selecionável. E o todo o resto do braço fique mascarado. Deu para entender? Por quê? Porque a gente vem aqui agora... Olha. Segurando o CTRL. A gente vai só duplicando. Opa. Opa. Tem algum canto aqui. Olha aí. Ficou um pedaço de polygrup ali. Na hora da seleção. Mas não tem problema não. Vamos fazer o seguinte. Desseleciona. Desseleciona. Desaparece aqui. Beleza. Vamos lá. Fazer esse polygrup direito. Vamos tirar aqui. Foi o flow que me atrapalhou. Então, eu vou aqui. Pronto. Agora está direito. CTRL W. Beleza. Aparece todo mundo. Aí eu vou mascaro ele. Trago todo mundo de volta. E boto invertido para que ele fique editável. Vou aqui. Quero que fique lá no dedo. Olha só. Vou resetar a rotação. Ok. Está destravado. Eu vou botar bem aqui. Olha. Vou travar. E agora segurando CTRL. Eu vou fazer a cópia. Tá. Fazer a cópia. Aí já dou a geratória aí. Certo. Posso até logo dar aqui o smooth. Para ele ficar bem encaixadinho. Olha só. Opa. Olha só. Aqui com o move. Ok. Certo. Aí vamos lá copiar para o outro. CTRL. Segura CTRL. Tá. Olha. E arrasta. Gira. Posso diminuir aqui já de boa. Diminuindo de boa. Olha só. Bonitinho. Bem encontradinho. Do jeito que é para ser. Certo. Então aí a gente fez os braços, né? E as mãos. Os blocking. Tá. Aí está. Shift F. Beleza. Deixa eu ajeitar aqui. Segura no Alt. Seleciona aí as costas. Certo. Vou ligar aqui o meu Floor. E puxar isso aqui. Olha. Na verdade com o Move Topology, né? Que é a parte aqui das costas do rapaz. Só. Beleza. Então galera. A gente fez o blocking, né? Do nosso personagem. Nick. Beleza. Então no próximo a gente vai começar a trabalhar a cabeça. Tá. E vamos em frente. Vai ficar muito legal. Tá. Acompanha aí. Valeu. E até o próximo tutorial. E out. E out.